Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá. 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 Uma forma, quando o tem um tipo de arquiteto, é uma forma responsável mais indica e a forma a forma de selecionar uma forma de selecionar Mas na forma de selecionar o呼 fácil de direção Então, é uma questão de propósito A forma de selecionar a forma de corrente e size e a forma de selecionar o corpo Agora, podemos usar uma palavra para um o seu arquivo e portanto, podemos usar qualquer coisa mas a por toda essa maneira se podemos usar o seu arquivo podemos usar esse arquivo Espere-se aqui aqui Responsível 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 Filt-Stack 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 um então vocês podem fazer um exemplo que eu não posso fazer um exemplo pessoalmente eu posso usar o responsivo de builder então você pode usar isso aqui você pode usar diferentes ui para usar um tipo de aplicação e resíduo você pode usar esse material então eu vou fazer um detalhe como é que eu fiz isso então eu vou fazer a fazer isso do que eu disponibilizo para o portal do português aqui no primeiro eu posso fazer o primeiro eu posso estabelecer aqui no quarto então eu posso adicionar então eu posso fazer o meu site então eu preciso de qualquer um se você não quiser aqui no obe-seq.yml vamos fazer então vamos fazer flotter com a basic configuração com a different configuração com a already available configuração file com a dependência de todos os tipos de dependência de todos os tipos de diferentes livros como flotter e cobertino icôns que, por default, eu vou colocar o responsibildo e adverso responsibilidade é режим para esta categoria agora, na hora de executar Então, a gente tem que ver com diferentes UIs que estão fazendo um break-down. Então, a resposta é que, em geral, o UIs que estão fazendo um break-down, é muito útil. Por isso, a gente tem que fazer um praticante em flúter, para fazer um praticante em flúter. Então, a gente tem que fazer um pouco mais de menor UIs que estão fazendo um exercício. Se até realizar o link para vocês, isso pode ser utilizado o FIIs ou seja feito As dicas, vocês precisam fazer o menu.datum Então vocês podem saber como o que vocês possam fazer isso Então use NAMIs neural code e aí As dicas, coloque depois O pus para fazer tudo isso Agora por NAMIs neural are avem diferentes Aqui vocês estão trabalhando mas antes de nós nos comentários, nós temos a primeira vez que o sistema de extender trover é 1 milhão então eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui então o sistema de extender trover é 1 milhão? o sistema de extender trover é 2 milhão, o sistema de compacto então o sistema de level é 2 milhão a o 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 box o o o o o o o o mudanças em toda forma de referência de constrangimento Então, a questão de restrição da uma questão, de uma questão de restrição de uma questão de restrição Então, o nudo é que a URL se segue Se você pode ter uma questão de class Então, vamos fazer a box constrangimento Então, o box constrangimento O exemplo é que o mostro da box constrangimento a ser mais comum e mais comum é um não há setup nome em clique aqui mas no toito mas no toito o qual é então? a gente quer dizer que era que era menos deito que era menos deito 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 então a gente pode definir o que era menos deito lequivar a mediaquery dot off context dot size dot right so a lequeur andarine minimo ação amra you ago that 2 on the body if I'm a school really city on the body I think no quiz de raça me ele si a no görs okay so overflow vale a mo euco only one night so my little is a very open out to start o 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